No livro de Gênesis, capítulo 28, verso 5, que diz assim Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Pada Aram Quando eu olho para esta passagem bíblica e Deus ministrou ao meu coração para me compartilhar Com todos vocês, meus irmãos internautas que estão nos acompanhando em todo o Brasil Quando nós olhamos para a vida deste moço, deste jovem por nome de Jacó, ainda jovem No qual ele engana o seu irmão, usa de má fé Enganando o seu irmão para tomar a bênção de Deus que havia sobre a vida do seu irmão E o tema do devocional que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é Resolva as suas tendências A palavra vai nos dizer que Jacó, ele engana Isaú Isaú descobre o seu engano Na qual ele astutamente, ele engana o seu irmão E toma aquela bênção que era por direito de Isaú E então ele foge O seu pai descobre que Isaú Intentava tirar a vida de Jacó Por conta deste fato Então a palavra diz que Jacó, ele foge para uma terra distante E quando ele foge para essa terra distante Ele vai para a terra por nome de Padarã E quando ele chega lá, ele conhece o irmão de sua mãe Labão E a Bíblia diz que então Passa-se cinco anos Sete anos Passa-se dez anos E ele ali servindo O seu sogro E o seu tio Porém a palavra diz que Passa-se aproximadamente mais de catorze anos E Jacó, ele carregava consigo Ele carregava em seu coração Um sentimento que havia algo que precisava ser resolvido E eu acredito que o tempo que Jacó passou em Padarã Foi um tempo fugido Fugindo do problema e da realidade Ele sabia Que lá na casa de seu pai Ele tinha uma pendência E ele foi passando um ano, dois anos, dez anos, quinze anos E ele tinha medo de defrontar com a realidade Até que ele ouve a voz de Deus e diz Volta para a terra, para a casa de seu pai Um certo dia eu conversava com uma jovem E eu sabia que aquela jovem Ela teve problemas com a sua mãe Aquela jovem Ela tinha os seus desentendimentos com a sua mamãe E a sua mãe veio adoecer E rapidamente a sua mãe partiu, morreu E aquela jovem Ela teve A dor De ver a sua mãe partir rapidamente Sem poder pedir perdão para a sua mãe E eu conversava com aquela jovem E dizia O que mais O que você faria hoje Que você se arrependeu Que você poderia Se você pudesse voltar atrás O que você faria? Ela disse Se eu pudesse voltar atrás Eu gostaria que minha mãe estivesse viva E eu pudesse pedir perdão E eu pudesse pedir perdão para ela Porque todos os dias eu levanto Todos os dias eu acordo E eu não tenho uma oportunidade Eu olho para dentro de casa Eu olho para o quarto que era dela E o quarto está vazio E eu não posso pedir perdão Jacó esperou 15 anos para voltar Jacó, ele esperou 15 anos Mesmo assim, Deus falando com ele E quando ele volta Ele volta relutante Com medo Porque é isso que o inimigo faz Ele coloca medo Ele coloca o ego O que vão pensar de mim Se eu ir lá Resolver essa pendência Quem sabe eu estou falando com alguém Com muitas pessoas Que você tem uma pendência Que você tem algo Que ficou para trás Do seu passado Que precisa ser resolvido Aleluia E no vale de Japoque Aleluia Aleluia O velho Jacó Ele começa a lutar com Deus Jacó ali Ele não estava pensando Pedindo para Deus Para mudar de nome Jacó ali Ele não estava pedindo Para ter uma grande geração A oração de Jacó No vale de Japoque Era Senhor Cura o meu coração E o coração do meu irmão Para que haja perdão A palavra diz Que quando Jacó Ele vai temeroso E quando ele encontra O seu irmão Isaú Que vai de encontro Com ele Não ouve palavras Mas a Bíblia diz Que os dois Se lançaram Um nos braços Do outro E havia somente Lágrimas E choraram Abundantemente Quem sabe Eu estou falando Com alguém Que você Precisa Resolver Uma pendência E já passou Um ano Dois anos Cinco anos Dez anos Vinte anos Eu gostaria Eu gostaria de desafiar A mensagem A mensagem de Deus Para você Nessa noite é Perdoe E resolva As suas pendências Eu quero orar Por você Eu quero fazer Uma oração Especial Pela sua vida E eu gostaria De clamar Por você Agora Eu gostaria De interceder Pela sua vida Porque sozinho Às vezes Nós não podemos Nós não conseguimos Mas com a ajuda Do Espírito Santo De Deus Ele nos ajuda Ele nos dá Força E ele pode Construir Uma nova história Para você Senhor Deus E Pai Eu quero orar Agora Pela vida Desse irmão Internauta Meu Pai Que está nos Acompanhando Que está nos Acompanhando Essa transmissão Ouvindo Este devocional Senhor Eu quero orar Pela vida Desse irmão Meu Pai Que ele carrega Um sentimento De mágoa Um sentimento Meu Deus No seu coração Que tem afligido A sua alma Que tem entristecido Que tem causado Um mal Para a vida Deste irmão Meu Pai E nessa noite Eu venho pedir Que o Senhor Venha dar forças Que o Senhor Venha meu Deus Sarar Curar o coração Desta pessoa Que o Senhor Venha repreender Meu Deus Toda seta Maligna Toda seta Diabólica Aleluia De rancor Meu Pai De vingança Todo sentimento De mágoa Nós oramos Um abraço De amizade Restaura agora Essa união Meu Pai Que por algum motivo Foi quebrada Eu peço agora Meu Deus Que a Tua presença Venha sobre a vida Desse irmão Deste jovem Que está nos acompanhando Senhor Porque nós queremos Ser livre No Vale de Jabó Que nós queremos Deixar todos Os nossos sentimentos No Vale de Jabó Que nós queremos Deixar o velho homem E ser um novo homem E ser um novo homem Na Tua presença Nascer com o Senhor De novo Nascer na graça Nascer Meu Deus Ser como uma criança Puro em nossos sentimentos É o que eu te peço Em nome de Jesus Cristo E desde já Te agradecemos Amém E amém Senhor Jesus